Fala meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo a aula onde a gente vai falar sobre a razão para aprender um idioma de forma eficiente, né? Talvez essa resposta já esteja pairando aí pela tua cabeça, uma resposta que tem um certo nível já, a gente já tem uma intuição que é preciso buscar eficiência, né? A gente só vai deixar claro aqui para que você tenha certeza que você está acompanhando o raciocínio, a gente está formando essa base bem sólida para ter certeza que a gente está na mesma página aqui. Bom, vamos lá, a gente começa aqui pela lei do esforço recompensa. Você já deve ter lido lá o livro O Poder do Hábito, né? Mas a gente vai entender ao longo do tempo aqui que o objetivo principal é a formação de um hábito. A formação do hábito, do contato com o idioma de uma forma proveitosa, de um contato com o idioma com o entretenimento, né? De viver tudo isso que a gente está com essa ideia que a gente está construindo até aqui. Quando a gente fala da formação de um hábito, a gente entende que ele é formado lá pela deixa, né? Pelo gatilho, ou seja, algo que te faz lembrar, que te gera essa deixa para realizar o hábito, o hábito em si, ou seja, a prática, a atividade e depois a recompensa. E você precisa ter sempre uma recompensa por uma energia dedicada, né? Porque senão o teu cérebro, ele começa a entender que você está só dedicando uma energia, uma atividade e você não está sendo nunca retribuído. Isso é o exemplo de pessoas que costumam estudar muito presa no livro, né? Sempre livro, 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 sempre presa de forma isolada, sozinho. Você precisa ter muita energia, muita energia para conseguir manter isso no médio e longo prazo, porque o teu cérebro, ele não vê nenhuma retribuição de curto prazo. E o idioma, ele tem um pouco essa característica, assim, né? A gente se dedica muito e, na verdade, várias habilidades, várias competências têm essa característica. A gente costuma se dedicar, mas se a gente não busca por uma recompensa, o cérebro vai entendendo que é só desprendimento de energia. Essas habilidades que a gente desenvolve, no geral, a recompensa, ela costuma estar mais no longo prazo. Então, a gente desprende um hábito, a gente desprende uma energia, desculpa, e a recompensa, ela costuma estar mais no longo prazo. Então, quando você entender aqui o que é o aprendizado eficiente, o que a gente vai fazer é trazer micro recompensas, trazer micro retribuições, para que você consiga ver essa energia sendo desprendida no curto prazo, agora, como algo benéfico, para que você consiga manter, sustentar esse hábito do aprendizado, fortalecer isso, criar conexão entre pessoas. Tem várias formas de fazer isso, né? Por exemplo, quando você tem uma conversa com alguém que você conheceu ali, você tem... A gente vai ver ali, ao longo do tempo, que a gente se baseia muito na conversação, não só para o desenvolvimento da conversação, mas é um micro hábito. Quando você fecha a tua primeira conversação em idioma, por mais que você tenha só colocado coisa para fora, a palavra parecendo um... a frase parecendo um Frankenstein, assim, é tudo desmontado, simplesmente colocou para fora da forma como você conseguia, mas você fez a informação transacionar, você passou essa informação e a pessoa te entendeu, você tem um sentimento de recompensa. Você tem esse sentimento de, caramba, está valendo a pena esse estudo, eu consegui, está servindo para algo. Então, isso que é a justificativa de buscar essas recompensas. É uma retribuição para o hábito. É uma forma de você sustentar o hábito. Então, essa é a lei do esforço recompensa. Geralmente, quando você tem, quando você realiza uma atividade de recompensa imediata, você costuma ter um pequeno desprendimento de energia, né? Por isso que o TikTok, por exemplo, esse é o princípio de funcionamento dele ali, né? Esse é o princípio, na verdade, por trás de conseguir prender tanto as pessoas ali. Você tem muita recompensa, você tem muita dopamina sendo liberada, que são os estímulos de achar engraçado, de achar interessante, né? É recompensa a todo momento com um baixo desprendimento de energia. E aí fica difícil, você acaba entrando em um limbo ali. Então, é sempre esse funcionamento da energia desprendida, ou seja, o esforço e a recompensa. Aí, aqui a gente está falando do aproveitamento da jornada, né? Você vai parar de ficar pensando só no objetivo final. Ah, quando eu for fluente. Ah, quando eu chegar na conversação. Ah, quando eu conseguir colocar o nível avançado no currículo. Você vai começar a viver mais a jornada. É disso que é feito o aprendizado proveitoso. É quando você entende como você consegue ter recompensas constantes, microrecompensas, para que você viva a jornada, não fique só esperando pelo resultado de amanhã. Isso é essencial no aprendizado de idiomas. Você tem que entender como viver isso de forma mais proveitosa, para que a jornada seja proveitosa. Não parece que você está em uma viagem, você não está aproveitando a paisagem, você não está aproveitando os seus amigos que estão no carro, e falando bobeira, e aproveitando o momento da viagem. Você acha que a viagem vai ser aproveitada só quando você chegar lá no teu destino, na praia, e aí o hotel está cancelado, e aí não tem, fizeram a reserva, você tem que voltar para casa triste. Você tem que viver o momento da jornada, tá? Isso que você faz quando você busca o entretenimento e a conexão entre pessoas, a informação vivida de verdade. E aí você entende como funciona o meta-aprendizado, né? O meta-aprendizado. Meta, essa palavra vem de metamorfose, que significa transformação. Ou seja, você começa a entender cada vez mais o que funciona de mais eficiente para você, para a tua realidade, com base em uma sugestão de várias coisas que são eficientes, são eficientes no geral para as pessoas. Você começa a aplicar, viver na prática, viver o aprendizado na prática, e o teu aprendizado, ele começa a passar por uma metamorfose, uma transformação. Você começa a adaptar, fazer coisas diferentes, fazer coisas que você aproveita mais, que você sente mais as recompensas. Isso é o meta-aprendizado constante. Todo mundo vive esse processo quando começa a aprender um idioma depois do outro. Quando você passa para o próximo idioma, você começa a entender que tem uma coisa diferente a ser feita. E é isso que eu quero que você viva aí. É isso que você está buscando já, seguindo esse curso aqui, desde o começo agora, e acompanhando as aulas até o final. Você está vivendo o teu meta-aprendizado, você está vivendo a tua forma de aprender de forma diferente. Passar por essa metamorfose, fazer coisas diferentes, experimentar, colocar na prática, uma vez que você vive de forma constante. Beleza? Então, esses são os motivos principais para você viver realmente o aprendizado de forma eficiente. Isso que é viver o aprendizado, viver a jornada. Você vai viver isso cada vez que você pega uma teoria e busca a forma de aplicar isso na prática. Depende da forma como você leva isso para a prática. Depende essencialmente de você aí. A gente mostra a informação, mas você buscando colocar isso tudo em prática, anotar, tirar as conclusões, entender o que você vai mudar de atitude no dia a dia para colocar em prática, vai fazer você viver todo esse processo. Beleza? A gente continua na próxima aula.